Bom, sejam muito bem-vindos, amigas, a mais um episódio do Guerra. E, bom, literalmente, hoje eu vou atrás de me tornar um Hashira. Eu deixei um comentário, falar a verdade, eu sempre faço algumas postagens na minha aba Comunidade, do meu canal, onde eu pergunto pra vocês o que vocês acham que seria o mais legal de se ter. E, bom, eu dei algumas alternativas pra vocês de o que vocês acham da hora de conseguir de respiração aqui no Guerra. Muita gente respondeu a respiração do Sol e muita gente também respondeu a respiração da Lua. Cara, papo reto, a do Sol é muito difícil, muito difícil. Pra consegui-la, eu teria de derrotar um Tanjiro ou, pelo menos, alguma... Tem muita coisa que eu posso fazer. E tem outras inspirações também que eu vi no comentário de vocês. Então, bom, hoje eu vou atrás de virar um Hashira, é o primeiro passo. Após virar um Hashira, tem algumas outras coisas que eu quero fazer, inclusive encontrar um velho amigo meu que, de acordo com as informações, ele possui uma mega farm de esmeraldas, velho. Isso aí é bem absurdo. Mas, primeiro, pra me tornar forte, eu preciso de ser um Hashira. Fala ainda não, porcão! Cara, eu não sei o Kinosuke tá fazendo aqui, mas... Cara, eu vou ter que derrotar um dos doze Luas inferior ou superior, que eu vou focar em derrotar os inferiores, obviamente, eu não sou bobo. Mas antes eu tenho que virar Kinoi. Kinoi é um antes do Hashira. Vem cá. Ó, você é um... você é um inferior, né, não? É, derrotei. É, eu acho que é um inferior, não sei se conta como inferior. Mas não me opõe em nada, tipo... Zero. Vamos ver como é que vai ser aqui agora, né? Acho que não vai ser difícil pegar o... O Rank Kinoi. Aí! Não, trigésima decapitação. Pô, que bosta, velho. Mas acho que não vai ser difícil pegar o Rank Kinoi. Boa, peguei Kinoi. GG, peguei Kinoi. Agora só tenho que derrotar um... um Luas. Só. Só. Só tenho que derrotar um Luas só. Só e só. Caraca, mas o Lua que me aparece é o Doma, mano. Aí tá brincando com a minha cara também, né? Ó, aparecer o Doma é sacanagem, mano. Tanto o Lua pra aparecer me aparece logo o Doma, mano. O Lua superior 2. Cara, eu preciso de procurar algo mais fraco. Ou achar algum Slayer batalhando contra um Lua e ajudar, tá ligado? Pior que eu não sei se funciona a assistência. Eu não me lembro. Eu acho que não funciona. Eu tenho que derrotar eu mesmo, solo. E depois eu vou ter que derrotar os Hashiras também. É um desafio que eu botei em algum momento, mas, cara, tá de sacanagem. Opa. Cara, isso aqui é útil, tá? Isso aqui é útil. Eu tenho dois Sangues de Oni. Se eu pretendo pegar a inspiração da Lua, eu acho que já dá pra pegar um primeiro passo aí, né? Eu só acho. Um Lua. Mano, eu tenho que achar um Lua inferior, tá? Eu não quero achar a Lua superior, não. Para me tornar a Hashira, eu vou bater lá contra o Lua inferior. Bater lá contra um superior é loucura. Uma mãozinha, um emo, aqui tinha um Lua. Foi derrotado, que droga. Ih, oxe, ele pegou a conquista de diamantes. Opa. Oxe. Por que vocês estão treinando aqui? Caraca, o Tokito tá dando uma treinadinha off ali, mano. Tô andando pelo Mugen Train todo e não acho um Oni, velho. Um Oni bom. Sanemi tá lutando com o quê? Mano, Sanemi tá lutando com Oni normal, velho. Pô, Sanemi, vamos batalhar contra uma galera forte aí. Papo reto, velho. Acho que eu vou atrair um Oni pra perto de Sanemi. Opa. Eu vou atrair um Oni pra perto de Sanemi, velho. Só tem Oni fraco spawnando, não tem Oni forte. O único forte que eu vi era logo o Doma, né? Aí o Doma é brincadeira, mano. Eu não ganho do Doma com a Inspiração do Trovão. Essa Inspiração é uma bosta pra atirar contra o Oni. Antes fosse... Se fosse até... Eu odeio falar isso, mas se fosse da água, eu ganharia. Isso porque eu não gosto da água, velho. Se eu tivesse que achar Hashira agora, eu estaria muito feito. Porque eu já achei três. Shinobu, Tokito e Sanemi, velho. Só que quando eu não preciso, eu acho. Quando eu preciso, eu não acho. Eu preciso de Oni agora. Eu tô achando um Oni. Um. Não é nem questão, tipo, uau. Não, eu tô achando Oni forte. O único que eu achei foi o Doma. Cara, tu conta como lua. Não conta, né? Mano, eu vou descobrir agora se tu conta como lua. Não conta. Você também não, né? Esse grandão aqui também não, não. Cara, tem que... Dak! Ali na frente é a Dak? É a Dak, não é? O Uds, mano. Nossa! Ai, caceta! É isso. Vambora. Vamos lá, vai. Invoca teu irmão aí. Vai sair na luta. Já ficou o cabelo branco? GG. Daqui a pouco você vai invocar seu irmão. A tona vai sair na luta e o bagulho vai ser louco aqui, velho. Pô, se o Zenith conseguiu, por que não? Porque eu não consigo, tá ligado? Olha lá, tá boa a tona. Eita, tá nada. Nossa, vai ser difícil pra um caramba, velho. Ela ficou até o cabelo preto de novo. Já generou todo... Da vida. Derrotado pra Dak. Derrotado muito fácil pra Dak, por sinal, tá? Mano, essa inspiração é uma bosta, velho. Nossa, que inspiração merda, mano. E não é nem tipo... Ah, ela tem uma forma forte. A do trovão é uma bosta. Ela é forte só na do... Só quando você, tipo, você pega uma, sei lá, uma do trovão que seja do... Do Zenith, tá ligado? Aí ela é GG. Agora, do contrário, mano. Ela é muito bosta, mano. Pra que eu morri, velho? Eu morri pra algum... Eu morri pra algum aninho chamado Rokuro. E foi... Hit-kill. Foi mais rápido que a Dak. Foi muito rápido. Caraca, ele tava por aqui. Que merda foi essa? Foi esse bicho aqui, velho. Mano, foi isso aqui. Se foi isso aqui, ele é um lua. Foi isso aqui. E ele é um lua. Eu acho que foi isso aqui, mano. Já era, era isso aqui. Caraca, é um lua. GG. Agora... Caraca, era um lua, velho. Nossa, era um lua fraquinho. Era inferior 2. E me deu outro hit-kill antes. Beleza. Uh... Eu precisava disso. Caraca, eu precisava muito disso. Meu Deus. Cara, vocês se lembram o que essa vila significa? Ela significa simplesmente que eu vou conseguir achar os itens necessários pra fazer uma nitirim. Nossa, peraí. É essa vila mesmo, né? É ela. Eu acho que é ela mesma, velho. Em alguma dessas construções aqui... Valeu pelo pão. Valeu pelo trigo. Em alguma dessas construções aqui... Valeu pela cenoura. Valeu pela batata porque é mecanismo de troca. Cara, em alguma... Em alguma dessas construções eu sei que tem o... Os negócios pra fazer a nitirim. Eu sei que tem. Eu tenho certeza que tem, né? Tipo, ah, eu sei que tem. Talvez tenha. Aqui acabou. Eu tenho que achar agora pela vila os bagulhos de nitirim. Eu só quero pegar qualquer outra que não seja do trovão, mano. Qualquer outra que seja boa que não seja do trovão, mano. Caraca! Nossa! Aqui é farm de esmeralda. Pô, se eu não conseguir por bem vai ser por mal, mano. Ou é fazendo troca com o villager. Ou é... Ou é, tipo... Pegando e craftando mesmo, tá ligado? De algum jeito eu vou conseguir fazer. Caraca, olha isso. Nossa, que GG. 15 trigos. Aqui deve ter mais dentro, não? Nossa, tem muito mais trigo aqui dentro. Caraca, muito mais trigo. Ainda tem um lock block pra abrir. Eu tenho muita coisa pra fazer, velho. Não. Mano, ouro já é diferente. Ouro. Tô roubando todo mundo. Roupa. Não, não é nesse. Cara, eu jurei que poderia ser aqui. Nossa, mais trigo. Ah, velho. Se eu não achar o... O que eu preciso de achar no... Aqui dentro das construções... Pelo menos eu peguei muito trigo. Então, tipo... Achei! Ferro escarlate. Ferro normal. Eu acho que dá pra fazer. Se pá, dá pra fazer já. 2, 2... Eu lembro se é 2, 2... Eu lembro se é 2, 2, 3. Na dúvida, eu tô pegando recurso suficiente... Pra trocar tudo o que eu precisar... Por... Tipo... Por esmeralda. Eu tenho muito recurso já. O rico. Resumidamente falando. De esmeralda. Eu acho que é isso aqui que eu peguei. E tem mais construções, né? Talvez dentro delas pode ser que tenha mais alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha só na crushing table aqui. Porque se eu conseguir comprar duas nitirinhas, já é mais... Mais viável. Dá... Dá pra fazer sim. Dá pra fazer. Beleza. Fiz uma. Vamos ver aqui que você vai vir. Não entremos em cânico. É uma merda? É! Mas é a da água. Na minha opinião, ela é melhor ainda do que a do trovão. Menos mal. Cara, agora eu vou converter tudo que eu tenho aqui em ouro. E depois transformar tudo em bloco. E arrumar meu invi que meu invi tá uma bosta. O restante aqui vai tudo virar troca, né? Então... Puts. Deixa dito que tá aqui e tá suave. Ah, não tá de todo mal. Uma nitirinha da água é boa. Eu gosto, tá ligado? Tipo assim... Particularmente falando, eu gosto da água. Mais trigo. Particularmente falando, eu gosto da água, velho. Porque a da água, na minha opinião, por ela ter essa... Cadê? Essa forma... Deixa eu ver se é essa aqui... Não. Caraca, eu ganhei o bagulho de atirar da água. Eu tenho que ver qual é a forma. Eu acho que... Não... Eu acho que é essa aqui, a sétima forma. Deixa eu ver. Não. Então é a oitava. Não é possível que não seja a oitava, né? Não, não é possível. É a oitava. Então, essa forma dela aqui é muito forte. É a oitava forma dela. É muito forte. Então, é o que eu vou usar. Antes, né? Vamos fazer agora as trocas que eu preciso de fazer. Eu vou encher o bolso de esmeralda. Oxi. Oxi. Mano, esse aqui era assim, é? Nossa, caiu do céu, amigão? Não, tava aqui. Tava aqui, Mizunoi. Você é Mizunoi ou Mizunoto? Mizunoi. Você é Mizunoi? Ah, tá. Caraca, cadê tudo dessa vila aqui, velho? Sumiu, né? Então, essa vila tava cheia de villagers, velho. Sumiu tudo. Eu tenho tudo lá perto de uma fonte. Perto da fonte? Você viu o villager perto da fonte? É. Olha, eles tão tudo perto de uma fonte, ó. Tão tudo perto de uma fonte? Aqui, ó. Caraca, você pegou essa? Entendi. Ah, nossa, caraca. Mas eles tão tudo aqui mesmo, velho. Que estranho. Mas só tá os inúteis aqui, né? Pô, tem alguns que trocam bom, hein? Tem, tem alguns sim que trocam bom. Bem alguns. Bem poucos mesmo. O último mesmo não tá aqui. Calma aí. Cadê os farmers, velho? Tem, tem villager. Tem villager farmer aqui. Cara, quando eu achar um villager, eu vou ficar muito rico. Isso aí é inegável. Mas eu queria saber onde é que estão os villagers, que são os trocadores. Porque eu lembro que tinha um trocador de trigo, cara. Você tá procurando qual? O de trigo. Ah, tá. Eu dividi de carne de zumbi morto. Carne de zumbi, não. Tô com simplesmente quase um pack de trigo e eu não consigo achar o trocador que eu quero. Transporte aqui, passando, por favor, carro. Faixa de pedestre, printleza. Obrigado. Cara, o quê? Oh, 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 oh. Que merda é essa, irmão? Você escolheu o villager, cara. Mano, por que você tá roubando o villager da vila? Por nada não. Por nada não, tá? Onde você tá levando os villagers? Porque eu lembro que eu tenho certeza que tinha um villager que trocava... Trocava trigo por esmeralda. Ele não tá aqui. Ah, foi o primeiro. Foi o primeiro. Cadê os villagers, mano? Então, eu só posso passar a informação pra um dos dois. Pra mim, claramente, né? Ah, pra você, claramente, é um caramba, Mizuno. Ou você vai sair daqui na vontade da raiva, ou você vai sair daqui por bem. E aí, qual você quer? Ó, tem duas opções. Ou vocês lutam entre si, ou quem paga mais meia. Bom, eu sou o favor do luta. Quer lutar? Lutar, vamos lá. Quero lutar apostando. Demorou. Vamos lutar apostando, então. Quem tem a informação ou não. Ah, pode ser? Vamos, vamos embora. Valendo o quê? Valendo a informação. Ah, é. Mano, é só a informação que eu preciso, velho. Ou você sai por bem ou sai por mal. Eu não vou apagar pra esse cara. Eu não vou nem usar o mais forte da minha mentirinha. Usa aí. Pode usar. Você usa do raio? Usa. Vem com essa. Você me zunou, irmão. Você tá querendo enganchar contra mim? Tá bom, vai, vai. Vamos, então. Vamos. Enquanto você quiser, na sua contagem. Fica se perdeu. 3, 2, 1. Avisei que acaba rápido, né? Cara, eu sou um racho, irmão. Já que eu sou justo, vem cá. É, então. É, tudo início de uma... De um grande poder, assim, eu posso dizer, sabe? Sim. Cadê a merda do vírus, irmão? Não, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, ó. Aqui é um segredo, sabe? Tipo, ninguém pode ser desse aqui não, tá? Pô, será que é a primeira coisa que eu vi que tinha... Nossa! Demorou. Nossa Senhora! Pera que eu pôr aqui as coisas. Caraca. Você procura até aqui, ó. Nossa, olha o meu villager aqui, mano. Tá de sacanagem. Calma aí. Cara, você fez tudo isso aqui, velho? Uhum. Tipo, você é desocupado? Percebi. Você tomou todos os villager da vila e colocou aqui. Ah, vou pegar mais ainda. Você vai pegar mais ainda? Uhum. Caraca, os villager estão com uma troca insana, velho. Olha isso. Tem mais pra cá? Ah, nossa! Caramba! Ah, mas isso aqui não compensa tanto não, mas... Ô, louco, troca diamante por esmeralda. Troca ferro por esmeralda. Porra! Você tem uns negócios bons aí, hein? Olha isso aqui, então. Troca pedra por esmeralda? Uhum. Caramba! Diorito! Nossa Senhora! Clay! Nossa, velho! Sabe o que é o melhor? Ah! Todos eles eram zumbis antes. Mas eu transformei eles em zumbis e depois escurei eles. E aí? Eles ficaram mais baratos pra mim. Ah, pra você, né? É, pra mim não muda nada. Toma isso aqui. Bom, eu tenho uma outra informação, só que essa aí não sai de graça, sabe? Ah, tá. Essa aqui eu tive que brigar pra tela, né? Vamos entrar no bolso. Não, mas é outra. Essa é a mais interessante. Ah. É... Você tem quantas esmeraldas aí? 27. 27? Não, não. Duazinha tá bom. Duazinha, velho. Não, mentira. 5, 5. Não, ô, louco. 5. Duas, não. Duas é o primeiro tratado, né? Você falou o primeiro, né? Duas, tá bom. Duas. Aí, eu também tenho duas. Tá. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Tá, demorando. O que que tem? Olha pro lado aí. Tá, tem uma alavanca aí. Olha a alavanca. Puxa a alavanca. Tá, e daí agora? Tá, e aí? Agora é só ver aqui. Mano, como que eu vou entrar aqui, velho? Ah, aí, vem aí. Pronto. Me... Esse aqui tá incompleto ainda. Caraca, papel, bolsa de ti. Eita, bolsa de tinta é útil pra cacete. Bolsa de tinta é útil pra cacete. 5 bolsas de tinta, 1 esmeralda, 24 papéis, 1 esmeralda. Pegar papel nesse mapa também é muito fácil. Tem mais? Tem mais. E vai ter mais ainda. Esses tão no início de tudo ainda. Cara, tu é extremamente desocupado, velho. Você pegou tudo isso da vida e trouxe pra cá. Aham. Essa aqui é um pouco complicada, peraí. Ó, você vai ter que... Tem mais? Isso aqui é aberto. Não, aqui acabou. Agora pra sair daqui aqui é que é complicado. Ah, peraí. Ah, tá assim. Peraí. Depois eu conserto. Tem algum machado, hein? Ah, dá pra cacete. Depois eu conserto. Cara, pior que não tem como imaginar onde é isso aqui, velho. Eu passei aqui por cima. Eu não ouvi nem o barulho do filho. Eu não ouvi nem o barulho do filho, filha, filha, filha. Eu sei. Ele não vai conseguir chegar aqui, não é? Caraca, até dessa coisa eu tenho que sair daqui. Bem, por enquanto é de graça, sabe? Entendi. Depois você vai cobrar. Vou cobrar. Da hora. A gente vai brigar por isso aqui, você tá ligado, né? Acho que não. Ah, vai, né? Não vai. Vai, né? Não vai. Tipo assim, eu só não falo ou vai morrer os villager tudo ou vai morrer... Ou nenhum de nós dois tem nada, porque pior que esses villager tá muito bom. Senão eu juro que eu falaria isso, velho. Por favor, faz isso não. Porque você levou todos. Não tem promoção, não. Pronto vai ser mais baratinho. Entendi, pô. Oxe, o cara virou demônio? Pelo jeito. O cara perdeu pra mim e se revoltou, é? Nossa, noobzão demais, mano. Acho que ele não sabe jogar o mod. Também acho que não. É, eu acho que não sabe. Mas ele foi até sem querer. É, ou pode ser que foi sem querer. Se for sem querer, logo, logo ele vai se matar. Mas se não for sem querer, foi muito burrice. E tá ali, ó. Ah, tá ali. Bom, eu tenho que sair, velho. Burrice, não. Ué. Cadê eles? Eles estavam aqui até agora. Oxe. Mano, o XRD é definitivamente muito burro, velho. Alguém ajuda esse cara, por favor, mano. Alguém dá um toque pra ele, meu. Não, não dá um toque disso aqui. Pelo amor de Deus. Vocês estão vendo esse vídeo aqui. Dá um toque pra ele de como jogar o mod, velho. Papo reto. Porque, cara, ele virou o Nii agora. Não faz o menor sentido. Ele tá procurando a gente, hein, velho. Será? Tá, deve estar aqui em cima. Certei que tá chifritado. Tá chifritado aí em cima, tá ligado. Ah, bom saber. Mano, daqui a pouco ninguém mais vai conseguir entrar lá além de mim. Tanto suave. Meus planos ainda existem. Mano, você é muito burro, velho. Por que é burro? Por que você virou o Nii agora? Tem um bagulho em mente. Demorou, pô. É isso. Eu vou pegar o meu trantilinho lá. A gente se vê. Você não vai querer perder pra mim de novo, não, né? Não, não, não. O que você quer? Calma. Calma, princeso. Mano, fala. Agora eu quero jogar apostando. Só que... É um bagulho caro. Caro? O quê? Quero dinheiro. Um dinheiro verde. Demorou, aposto com você. Aposto. Quer esmeralda? Quantas? Trinta. Trinta? Trinta pra mais. Trinta? Pra mais? Minha aposto realmente paga e paga o dobro, hein? Cacete. Trinta. Demorou? Trinta. Trinta esmeralda. Trinta. Só me dá alguns segundinhos. Não. Minutos. Acho que não. Minutos. Mano, eu vou ganhar de você do mesmo jeito agora. Tô pedindo pra você ter minutos na boa vontade. Papo reto. Tá bom, vai. Eu tô pedindo pra você alguns minutos e você aprender a jogar, velho. Tá bom. Demorou. Vou trocar... Vou pegar nitirinho agora. Vou pegar outras. Caralho, a água é boa. Mas eu quero tentar pegar uma nitirinho mais rara. Tá ligado? Não. Não vem me atacar não, Gwen. Só porque eu não dormi. Tá ligado? Tentar pegar um bagulho mais raro. Eu ainda tenho trinta luck blocks também, então... Deixa eu ver aqui. Ó, sessenta. Dá very luck aqui. Demorou. Aqui, ó. Trinta. Dá pra me pegar uma dessa. E eu vou abrir umas luck agora. Eu vou tentar pegar mais. Tipo, eu vou pegar es... Nossa. Ai, mano. Que dó do Shin, velho. Pior que o Shin... Mano, pior que o Shin, ele pegou... Mano, virar o Nii agora é uma buice muito estratosférica, tá ligado? É tipo boa esmeralda. É muito estratosférica virar o Nii agora. Muito, muito, muito. É uma buice muito grande. Tá, beleza. Já tenho mais um Manitirinho. Quantos Manitirinho eu consegui melhor? Bob? Vai, Jeff? Nada. Nada. Tá, isso aqui é bom, mas só que eu não vou usar, não. É bom, mas é muito roubado. É a Luck Potion. Não. Ó, peraí. Burro. Burro, burro. Eu sou burro. Eu sou burro. Desculpa, eu sou muito burro. Nossa, muita gente deve estar com muita raiva de mim. Eu sou muito burro. Eu tô com raiva de mim nesse certo momento. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Eu sou muito... Eu zoei o Shin, mas eu sou muito burro. Ficou. Cacete! Demorou. Nossa. Mano, eu sou muito burro, velho. Caraca, eu tinha... Opa, outro Bob? Eu tinha... Mano, eu tinha comigo a... Eu tinha comigo o ouro e não lembrava disso, velho. Da Nether Star. Nossa Senhora. Mano, agora eu vou ficar muito forte. Eu preciso pegar... Caraca, mas não vem minério na 100% da sorte, velho. Só vem coisa ruim. Como é que pode isso? Não vem um minério. Papo reto. Caraca, não vai vir um minério? Vai, fala que agora é minério, vai. Não é explosão, não, né? Fala que é minério, vai. Na moral. Por favor. Boa. Sai daqui, esqueletinho. Já batalhei tanto contra o Nii, velho. Pegar tudo, né? Aí. Jogar uns negócios fora aqui que eu não vou usar. Cara, agora eu tô grandão de forte, tá? Agora eu tô grandão. Tanto de minério eu tenho... Caraca, eu tenho 42! 42! Coitado do Xim, o Xim tá muito morto. O Xim tá muito morto. Eu tenho alternativa do que eu posso fazer, velho, pra matar ele. Ele tá muito morto, calma aí. Eu tenho alternativa do que eu posso fazer pra matar ele agora, velho. Por favor, mais minério, vamos. Eu tenho alternativa do que eu posso fazer pra matar ele. Eu vou... Se vier mais minério, eu já sei o que eu vou fazer, já. Vamos. Mais minério. Eu já sei o que eu vou fazer. Cara, eu tenho quase um pack de esmeralda. Bom. Tá bom. Nada. Nada, beleza. Ainda tem mais cinco pra quebrar aqui. Nossa, nem vou pegar mais Nedry Star, mas o Black Block vai multiplicar de novo. Seria muito bom. Não, mas tá suave. Peguei bastante coisa já. Cara. Vocês vão entender agora porque eu falei que eu tinha alternativa de como derrotar ele. Oxi. Não é de boa noite, rapaz. Se liga. Sabe por que eu falei que eu tinha alternativa? Porque, primeiro, eu tenho o cap, mas nem só isso. Agora eu consigo pegar uma outra respiração, que é uma respiração muito boa, que é essa aqui. Que é essa de Chirin Death. Que eu vou ter as duas. Eu tenho a Shadow e a da Morte. E elas se utilizam juntos. Então, tipo, eu tenho essa aqui e a da Morte. Agora. Compro mais uma dessa aqui pra depois ver se eu tenho alguma sorte. Cara, a Black Block me ajudou muito a ficar forte aqui. Vem aqui. Pego essa aqui. Jogo uns negocinhos fora. Deixa eu jogar uns negócios de troca aqui dentro. Por enquanto. Depois eu tomo tudo desse baú. Lá onde o Usky tá, eu posso trocar isso aqui. Posso ficar muito rico também. Tem esse ponto. Agora eu vou combinar as duas no Chirin. E agora eu tenho uma... Agora eu tô sacanagem de forte, tá? Muito forte mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti